Eu queria apenas lembrar para a senhora que o delegado Valdir não é um aventureiro. Dois, sou um apaixonado por educação, sou um apaixonado por educação. Venho de escola pública, venho de escola pública. Toda a minha formação foi escola pública. Dois, a fundamentação legal existe, é permitido isso, tanto que em outras cidades do país já existe aplicação. Dois, nós temos um projeto em tramitação na Câmara Federal de nossa autoria que ampara as creches noturnas e que inclusive está finalizando a sua tramitação na Comissão de Educação, onde já tem parecer favorável da Comissão de Educação. Então, vou deixar a senhora muito tranquila. Não vou fazer da educação, da saúde e da segurança trampolim para a carreira política. Eu não preciso disso. Eu sou um nome honrado, sou um apaixonado, vou dizer novamente para a senhora, para a educação. E dizer para a senhora que se hoje não tem dinheiro para a educação e o atual prefeito prometeu 81 CMEIs, isso é demagogia. Nós temos mais de 50 CMEIs autorizados com recursos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dos quais apenas uma unidade foi concluída, sete delas foi feito levantamento por uma construtora que não existe e quebrou. Então, se nós quebrarmos a corrente da corrupção, a senhora acha que tem conhecimento que há poucos dias o prefeito agora, às vésperas da eleição, gastou 40 milhões com propaganda. A senhora sabia disso? A senhora sabia que nós temos contratos milionários com serviços terceirizados? Nós não temos esse pessoal nas escolas, na saúde? Então, dinheiro tem, professora. O que está faltando é uma pessoa de coragem, de compromisso, que não queira 10%, 20% de cada contrato no seu bolso. E esse compromisso, o cidadão que mora em Goiânia vai ter. Como eu disse para a senhora, não vou fazer da educação, da saúde, da segurança, trampolim. São áreas que eu conheço e que eu sou apaixonado, tanto que eu escolhi uma médica como vice. Então, deixar total, a senhora muito tranquila. Os professores, numa gestão do delegado Valdir, serão extremamente valorizados. E a senhora pegue. Eu estou propondo, sou a primeira pessoa, aí a senhora pode dizer, mas é demagógico também, eu estou oferecendo aos professores de Goiânia escolherem o secretário de educação. Qual o candidato que propõe isso, professora? Nenhum. Eu estou, está no nosso plano de governo escrito. Eu estou pensando em educação. E a senhora pergunte para os professores, qual foi o único candidato que bateu nas portas das escolas e do Cimeis para saber a realidade da educação em Goiânia. A senhora pergunte, quem que fez isso? O único que fez isso foi o delegado Valdir. Nenhum candidato. Muitos já foram prefeitos, foram gestores e acabaram com a educação em Goiânia e no país.